Olá, meninas, meninos, meus amores, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e vamos para mais uma comprinha linda do Lar das Fitas, meus amores. Então, aqui só estou mostrando a caixa e vou afastar ela para o lado, né? Vou mostrar por dentro para vocês verem como eles são caprichosos, olha, na embalagem, e vou arrastar para o lado para mostrar para vocês. E eu começo mostrando para vocês a de cor marfim, eu peguei duas, branca, que eu uso muito branca, amarelo bebê, olha que lindo o amarelo bebê da Passo Fofo, meus amores, é uma cor tão linda, tão fofa, amarelo bebê. E essa aqui é a cor amarelo cítrico, olha que cor linda, meus amores, que lindo! Aqui, ó, já tem uma sequência de cores para a gente trabalhar com faixinhas, para a gente vender os conjuntinhos, olha que linda! E agora vamos para mais uma sequência linda de cores, começando pela salmão, olha que linda a cor salmão, meus amores, rosa princesa, olha que lindo! Essa cor é muito linda, a rosa princesa, rosa bebê, está vendo que tem uma diferença, né? Às vezes a gente pode até confundir, mas a rosa princesa, ela é mais clarinha, olha que linda! E a rosa bebê, e a vermelha, então, temos aqui mais uma sequência. Observa agora, meus amores, essa sequência de nudes, olha que linda! Então, aqui são quatro da mesma cor, que é pele, olha que linda! A cor pele, ela está em alta, é uma cor que a gente usa com qualquer tipo de cor de fita, né? Então, qualquer cor de lacinho fica lindo com a cor pele. Então, essa é a cor pele, essa aqui é a cor rosé escura, ó, tem diferença da cor pele, tá vendo? Tem diferença. Então, pele rosé escura e a rosé clara. Olha que linda! Essa sequência, meus amores! Agora, olha essa sequência, meus amores, dos rosas mais fortes. Olha cada tonalidade linda da Passo Fofo que tem lá no Lar das Fitas. Esse é o pink, olha que linda essa cor. Rosa médio, ó, é diferente do pink. O rosa médio, esse é o rosa médio, esse é o pink. Olha que linda! Olha que sequência linda! E este, esta cor, é a pink cítrico. É o pink cítrico. E aí, formamos mais uma sequência. E também, a tonalidade gerânio. Olha que linda, meus amores! Parece um vinho. Olha, para colocar junto com os rosas. Olha que lindo! Eu comprei para colocar junto nos conjuntinhos que eu vou formar com essa sequência de cores. Olha essa sequência agora, meus amores! Que linda! Azul celeste. São os azuis. Olha que lindo! Azul Tiffany. Olha, olha, meus amores, olha que sequência linda! Azul bebê e lilás. Olha que sequência linda, meus amores, para fazer conjuntinho. Olha isso! E também, meus amores, essa fita linda que vocês veem que eu uso muito, né? É da Sanding, número 9, com a borda dourada, meus amores. Olha que fita mais linda! E essas fitas, eu uso muito, meus amores, porque vende bem. São cores lindas, né? Da Sanding, com borda dourada. E dá todo o charme no laço, né? Como esse laço aqui, né? Que eu fiz recentemente. Esse aqui também, que é bem vendido. Olha que lindo! Todas essas fitas aqui, tem no lar das fitas. São cores lindas, né? É a cor cinza, da Progresso. E também, da Sanding. Linda, né, meus amores, essas fitas? Então, são essas fitas aqui, ó. Da Sanding, com borda dourada. E só pra lembrar, meus amores, esses strass lindos, maravilhosos, esses coraçõezinhos aqui, esses apliques pequenininhos, essas flores, que eu ensino a fazer essa flor linda. Tudo isso tem no lar das fitas, viu? Inclusive, os strass que eu aplico, eu aplico com a caneta de strass, como eu mostrei pra vocês, né? Ó, com a caneta de strass. E vende lá no lar das fitas, com ótimo preço. A minha cola quente também, meus amores, é lá, vocês me perguntam bastante, né? É lá do lar das fitas, como eu já falei, só pra relembrar, né? E é uma excelente pistola. Vocês podem observar que eu uso muito. Ela é pequenininha, leve, e tem um preço ótimo, viu? Aproveitem. Outra coisa muito importante, meus amores, além das meias lindas e das fitas maravilhosas, e da caneta de strass, e dos strass avulsos, de tudo que vem de lá, também tem as embalagens, viu? O lar das fitas é completo. Essa embalagem aqui pra faixa de bebê, por exemplo, é de lá, como vocês já sabem, né? Com preço ótimo. E mais duas novidades lindas, meus amores, pra vocês. Vou fazer coisas lindas com essas novidades. A primeira, além de todas essas novidades maravilhosas da Passo Fofo, né? Que são cores lindas, incríveis. Adaptadores de xuxinha, meus amores. Olha isso. Facilita muito a vida da gente. A gente aplica a xuxinha e coloca o aplique por cima. Eu vou mostrar pra vocês, viu? Vou ensinar nos próximos vídeos aí. Prático, fácil de aplicar. Adaptadores de xuxinha. E agora, a super novidade. Da Sinimbu, meus amores. A cor pink da Fita Jeans. Olha que linda, meus amores. Olha isso. Inclusive, eu abri uma delas aqui agora, com a tesoura. Olha isso, meus amores. Então, a número 2, a número 5 e a número 9. Vou colocar aqui. Olha isso, meus amores. Olha que espetáculo. Essa cor de fita, olha isso. Que linda. Olha, meus amores. Que linda. Muito linda, né? Então, essa é a fita jeans da Sinimbu, na cor pink. Então, aqui no canal, vocês já conheceram a cor amarela. Que também é da coleção nova da Sinimbu, das fitas jeans. Conheceram a branca, que também faz parte dessa coleção linda, maravilhosa, de fitas jeans. E agora, vamos fazer lindezas com essa fita pink. Olha que linda. Então, é isso, meus amores. Vim compartilhar com vocês essas lindezas que eu comprei no Lar das Fitas. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o preço. Vale muito a pena. Os produtos são excelentes. Tem de tudo pra laceiras. Vamos lá aproveitar, meus amores. E o site é o www.lardasfitas.com.br. O WhatsApp de vendas. Inclusive, eles são uns amores. Eles são atenciosos, viu? O WhatsApp de vendas, 11-92006-8302. Repetindo, 11-92006-8302. Vai tá tudo aí na descrição do vídeo, tá, meus amores? E também, o código de desconto do canal, viu? Não se esqueçam. RT10. Vai tá tudo aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se estão gostando, por favor, deixem um joinha, compartilhem o vídeo. Muito obrigada por todo o carinho. Nunca vou cansar de agradecer. Fiquem com Jeová. Um beijo e até o próximo vídeo.